Eu vou trazer agora informações a respeito de uma pesquisa que mostrou que 45% dos brasileiros tem atualmente alguma dívida ou conta atrasada. Isso é reflexo dos sucessivos aumentos que atingem os produtos comprados, como também o pagamento do consumo de água, luz e do combustível, que também dispararam de preço nesses últimos tempos. Parte e efeito da própria crise econômica que o Brasil está mergulhado. Vamos acompanhar. Quanto tempo dura uma notinha dessa na sua mão? Para muita gente, só o suficiente para olhar e passar à frente. Outros nem chegam a ver. Com o poder de compra encolhendo, as compras até cabem em uma só mão. Gente pobre não pode comprar muita coisa não, né? Tem que ser o essencial. Tem que ser tudo conforme que você pode levar. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Data Folha na semana passada revela que 85% dos brasileiros já não saem do supermercado com tudo que costumavam comprar. A carne está sendo substituída pelo ovo. Laticínios e derivados também estão saindo menos das prateleiras. A redução no consumo de alimentos é um dos efeitos latentes da crise econômica. Mas a pesquisa também revela outro fator preocupante, o endividamento. 45% dos brasileiros têm alguma dívida ou conta atrasada. No Nordeste, o índice é ainda maior, 48%. E o pior, inclui necessidades básicas como energia e água, por exemplo. Dona Lucineide bem que gostaria de encher a cesta, mas precisa economizar no supermercado. E nem assim consegue quitar todas as contas. Ontem eu precisei pedir um dinheiro emprestado para tirar a minha luz do corte. Eu acredito. Eu estou sem benefício. Eu pago aluguel de casa. E estou só Deus mesmo, misericórdia. Sem recurso, a saída quase sempre é o cartão de crédito. Mas a cobrança dele também chega. E sem dinheiro para quitá-lo, o cartão continua a liderar a lista das contas em atraso. Em 25% dos entrevistados. O valor da energia atingiu alta de 21% nos últimos 12 meses. Junto com a água e o gás, o comprometimento chega a 22% da renda. O aluguel de imóveis também contribui para aumentar essa dívida. Quanto menor a renda, maior o impacto da inflação. Reforça esse especialista em finanças. Quando a carne subiu, o pessoal saiu da carne e foi para frango e para ovo. Agora, frango e ovo começaram a subir. Até porque, com o impacto da energia elétrica e com o impacto do valor dos combustíveis, que subiu tanto, tudo na realidade aumenta. Então, esse aumento generalizado acaba impactando os ganhos dessas famílias. E ela só tem uma saída. Reduzir o seu consumo de alimentos. E isso acaba gerando um efeito negativo na economia. Porque se eu reduzo o consumo, eu reduzo a arrecadação de tributos, reduzo o nível de empregos. E isso gera sérios problemas sociais no Brasil. Para Antônio Cláudio, o cenário exige uma injeção rápida e com mudanças bruscas para a economia brasileira voltar aos trilhos. A economia precisa de mais dinheiro circulando. Enquanto nós não tivermos essa situação, uma política econômica mais folgada, nós não vamos conseguir sair dessa situação. E outra, as reformas que estão no Congresso precisam ser realizadas. Reforma administrativa, reforma tributária, melhoria da administração da dívida pública. Porque isso acaba consumindo todo o recurso que estaria disponível na economia. Obrigado. Obrigado.